O vídeo novo se iniciou na área, é o seguinte galera, eu tô indo no aeroporto de Guarulhos, na realidade eu tô chegando no aeroporto de Guarulhos, é 5 minutos, quase 10 minutos de casa, né, tô indo buscar uma amiga minha que eu conheci no carnaval de Recife, né, uns 4 anos atrás aí, tem até no meu canal o vídeo, não tem vídeo com ela, mas tem vídeo do carnaval E ela mora em Maranhão, mano, e ela, desde então a gente tem se falado esse tempo todo, e vou pegar ela no aeroporto agora, ela tinha comprado essa passagem desde dezembro, eu ia fazer evento lá na cidade dela pra dar um oi pra ela, acabei não tendo essa oportunidade, né, o evento que eu fechei pra Maranhão não foi, e ela não é de Recife, né, apesar de eu ter conhecido ela no carnaval de Recife, ela não é de Recife, então tô indo buscar ela no aeroporto, tô muito, Apreensível tô comendo, né, porque essa avenida aqui, galera, era pesteada de carro, e agora tá vazio, né, então eu pedi pra ela tomar todos os cuidados, vim de máscara, vim com álcool em gel, né, ela comprou essa passagem desde dezembro já, e tô com o meu álcool em gel, pedi pra ela tomar todos os cuidados, vim de máscara, vim com álcool em gel, ela tava em quarentena lá, então essa passagem tava comprada faz tempo, E ela tava em quarentena e vai passar uma semana com a gente aí, né, em quarentena também, não vamos sair, vamos ficar em casa, né, muita gente falando, pô, Toguro, é, pedreiro em casa, meninas em casa, galera, é o seguinte, os pedreiros tão terminando a obra, a gente tá terminando essa obra, A Jéssica só veio pegar as coisas delas e ir embora, amanhã ela já tá indo embora já, ela e o irmão, e vamos tomar mais cuidado agora aí também, eu não tô saindo de casa, né, meu, meu único trânsito é casa, mansão maromba, mansão maromba, casa, e as pessoas que tão lá também não tem, não sai pra rua, né, então quem entra em casa fica em casa, então a gente tá ficando em casa, Mas eu tô com medo desse aeroporto, mano, qual a chance, felice, mas você vê que o posto de gasolina não para, a galera tá atendendo normal, né, os caras aí, ó, então vamos ver no que dá isso aí, galera, aeroporto de Guarulhos, bem vazio, hein, aqui é o estacionamento da, do aeroporto, bem vazio, galera, Nem sei como é que tá as passagens de avião, eu tinha uma passagem comprada pra Miami, né, dia 1 de abril, eu ia pra lá agora, ficar na casa do meu amigo Zug, eu ia fazer uns trabalhos lá também, e eu acabei nem indo, eu acabei nem esquecendo disso, né, vendo a data, era dia 1 de abril, preciso lá ligar pra ver como é que tá essa passagem, Tem uma passagem comprada pra Portugal também em julho, né, acredito que também não voa também, né, viagem internacional não voa também, e tem pessoas trabalhando no aeroporto normalmente, ó, sem máscara, tem taxista também, Aeroporto bem vazio, velho, parece o Walking Dead aqui, bem vazio mesmo, os taxistas, Bombeiro, vou colocar no terminal aí, vamos ver, taxista, motoqueiro, erro aí, Então os taxistas aí tem que ganhar o ganha-pão, né, cara, é difícil, velho, Será que ela tá de máscara? Tá de máscara, luva? Olha! Olha ela! Será que ela reconheceu? Não reconheceu nós não, cara! E aí, minha filha? É aí! Ficou com medo, não? Mais ou menos! Mais ou menos, tá de luva, tá de... Tem que fingir tudo, tá super vazio aí dentro! Tá vazio? Uma alma! E veio tranquilo, colquinho? Pouca gente no colcho! Galera, eu não lembro se é aqui muito bem, mas é numa quebrada, eu acho que é nessa rua aqui, mano, E eu preferi comprar coisa, né, carne na quebrada mesmo pra fortalecer os pequenos negócios, né? Então eu vou comprar alguma coisinha aqui pra ajudar na comida da família ali, né? Nem sei se eles estão ali ainda, né? Nem sei se é aquela casa mesmo, mas já vou fazer umas compras aqui Tinha aeromoça lá no... Não, não tinha aeromoça nenhum E veio como? Só o avião e... E o piloto e mais de dois caras também Ah, rapaz! É isso, rapaziada, fazer umas compras aqui pra fortalecer Então eu comprei algumas coisas aqui, galera E o cartão tá tendo Vou comprar umas carnes aqui também no açougue, olha lá Só preciso ver se é essa quebrada mesmo, né? Às vezes eu tô perdido Olha, galera, que legal ali Vou mostrar lá o Dow Zone lá embaixo, ó Lá embaixo tem uns caras que eu vendi iogurte pra eles, tá ligado? Eles vendiam na rua, mano Dá uma chance de reconhecer nós, pai Aqueles caras ali, eles vendem iogurte na rua, mano Queijo Vou tentar lá ver Vou gravar o cara aqui, pai Tem Danone aí, pai? Deixa eu ver, pode dar uma olhadinha aí Olha o kit do Danone aí, pai Top Milk, pai Esse é bom, antigo, né? Tem o Top Milk Olha, galera, vende isso aqui, mano Vem os kits fechados Trabalha por conta ou pra alguém, pai? Ah, eu trabalho por... pra alguém De Guarulhos, não? É, de Guarulhos Deixa eu ver o nome lá É, deixa eu ver se eu ainda lembro Carninhos? Não, o rapaz é novo É novo, mas você conhece o Carninhos? Não, pois não Deixa eu ver outro Everaldo, a mulher dele Vende isso aqui, velho E a rapaziada aí E o coronavírus, não atrapalhou não, pai? É, atrapalhou um pouquinho, né? Mas tem que ir pra rua, né, senão? Ele tá continuando aí É isso aí, galera Caralho, quebrada não para, hein, mano? Olha isso aqui Quebrada é movimentação, mano Achei a casa, felas Eu vim uma vez só Sou muito bom de memória Achei a casa Será que a senhora tá aí? Abriram Foi o irmãozinho dela que abriu Grava aqui Alô, mulher Oi Lembra de nós? Bem, lembro Pena que meu neto acabou de sair Cadê seu neto? Meu neto acabou de sair Parece que a casa mandou a casa dele Você aceita ou não? Aceito Vamos lá ver como tá Dá pra entrar aí? Tá, vai entrar E aí, criança Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o meu neto? Ele foi pra casa da mandraga, cadê ele Como é que tá as coisas aí? Eu tive uma doação, graças a Deus, também Depois eu sei o quê Veio aqui, eu recebi uma doação Recebeu a doação? Recebi Da pessoal da rua aí? É, né, veio uma amiga minha Vem lá de, no Jardim das Oliveiras Ela veio trazer umas coisas pra mim de mantimento No armário, graças a Deus, tem alguma coisa Tem alguma coisa aí, né? Tem, tem Aí sim Até hoje eu fui botar um feijão no fogo Eu tava bichado Tava com coroche Eu tirei porque não presta não Tá ruim por quê? Aqui, quatro bichinhos, ó Mas por que que deu isso aí? É porque ficou velho Tá vendo aqui, ó Eu trouxe um novo pra senhora Trouxe carne Ai, obrigada Deus abençoe, gente Deus abençoe Eu queria ver o menino, pô Cadê ele? Ele foi na casa da madracha dele Porque o pai dele mora com a mãe dela Essa daqui não é minha neta de sangue Olha o toquinho do coronal Dá um toquinho Aí É aqui, a gente faz assim, ó Ah, é assim, né? É quebrado aí, como é que tá? Assim, como que é? É Eu vou tentar vir mais vezes aí agora Eu sei onde que é, né? Então, veja O que que é isso aqui? Isso aí foi minha neta que botou o Instagram da gente separado Ah Botou a hora da geladeira ali também Vó, pra não se misturar, ó Vó, João, Esther Olha o Jefferson É, o Jefferson é meu neto de 20 anos, né? Olha que legal Não pegue as colheres dos outros O coronavírus está... Você que fez isso? Foi ela Foi ela Foi legal, foi, ó Incentivando, né? Aí a geladeira também A geladeira também Foi ela também Ei, acabou de entrar Lave as mãos, por favor Eu vou lavar minha mão aqui, então Deixa eu lavar, né? Tem o sabão, tem que ter gente Tem álcool lá dentro Tem tudo Graças a Deus Aí sim, gostei de ver, hein? Tem que proteger a vó, viu? Tô chamando aí? Aqui, ó Tem álcool, ó Tem álcool aí sim, hein? E o menino Tá indo pra rua ainda? Como que é? Ele tá indo Não vou mentir Ele vai Mas tá trazendo dinheiro? Tá trazendo Ajuda? Ele tá ali Tá vendendo bala Ele vende bala E o que ele pega Ele traz Compre alguma coisa que falta Que tem dia que não tem Mas eu não vou deixar Vou vir mais vezes aí Pode abrir aqui pra mostrar? Pode abrir Não repara, não A porta tá caindo Ainda continua caindo E vocês não gostam de fruta, não? É que não dá pra comprar Que fruta que a senhora gosta? A gente come banana Maçã eu não gosto não Porque eu não tenho mente, né? Não tenho mente Mas as crianças comem, né? Criança come fruta Mas é que o dinheiro que tem Que entra, não entra Não sobra A fruteira tá aqui embaixo Aqui, ó Tá servindo de botar em túlio A fruteira aqui embaixo Aqui, ó Torrandeira tem aqui Mas não sobra as coisas Pra comprar as coisas Pra fazer Então vem boa hora Isso aqui, um feijãozinho Vem boa hora Eu vou numa boa hora Deus abençoe Eu vou vir mais vezes Agora o seu caminho Tá bom Deus abençoe Toquinho do corona aí, ó Manda pro Jefferson aí Que eu mando um abraço pra ele É, João É, João Jefferson é o irmão mais velho Jefferson é o meu neto mais velho Mais velho, né? É Ô, João aqui, ó É, João é Tá com tímida É, tá com vergonha Tá com vergonha Mas é isso aí, galera Você vê como o bem Traz o bem, né? Da doação que eu fiz Veio mais gente ajudar aí Depois que você veio aqui, ó Recebi o fogão novo Ixi, mas de quem? O micro-ondas Quando você veio Não tinha o micro-ondas Ganhou o fogão de quem? Da minha amiga também Que me ajudou também Ela comprou o novo E me deu o dela E se ganhar a geladeira nova Vai ficar feliz? Ah, eu vou amar Eu vou adorar Vamos ver É o que eu mais preciso Porque tá caindo a porta Demorou, vamos ver É 110 aqui? 110 Demorou Vamos ver, quem sabe, né? Vamos ver, galera Vamos ver Ganhei uma batedeira Ganhei uma batedeira Tem bolo? Não, bolo não tem ainda não Mas minha neta já fez já Só que já acabou Acabou ontem Então é isso, galera Vamos ajudar Mas eu tô felizinho de você Porque eu choro Vai chorar não Não, não, não Chora não De felicidade Porque eu tava sem fé Você tava sem fé hoje? Por quê? Não, eu tava cansada Eu acho que ele não veio Porque eu não venho mais, né? Não, eu achava Porque vocês trabalham muito também Correria, mas Mas eu fiquei com medo De não acertar aqui de novo, pô Mas agora vocês já Agora eu já sei o caminho Eu vou vir aí pelo menos Uma vez por semana Eu falei Eu nem peguei o telefone deles Nem peguei nada Como que eles vão acertar aqui? Mas acertou Não chora não Senão eu vou chorar Eu também sou Tô chorando de felicidade Porque eu não esperava Você não pode chorar Senão eu choro Eu também sou assim Não vai chorar também não Se você chorar, eu choro Não chora não Cadê a hora? Esse daí é filho da minha Da minha sogra Chora não Vamos fortalecer isso aí, galera Vamos ajudar que a gente tem mesmo Não tem vergonha Mas ela é vergonhosa E o vô? O vô tá trabalhando Tá trabalhando ainda? Ele foi lá pra Ribeirão Pires Que ele tá Vou fazer uma terra Caramba Ele é pedreiro? Ele é aguinho? Ele tá capim Não tem Caraca, galera Vamos fortalecer isso aí Então é isso, galera Dicas básicas aí Ei, você aí Acabou de entrar Lave as mãos, por favor Jefferson Esther João E a vó E o vô? O vô não almoça em casa não Come fora Ele come lá no serviço dele Porque nós não moramos bem juntos Direto Entendi Os pratos E não tem dispensa de comida, não? É, hein? Aqui Aqui, ó Minha amiga veio trazer Até ontem mesmo Ela esteve aqui em casa Deixa comigo Vamos trazer mais coisas aí Vamos fortalecer isso aí Então manda abraço pro João, hein? Falou Toguro, vem aí Agora eu sei onde que é Como que é o nome desse bairro aqui? É, rua Como é que é? Rua Luiz Como que é o bairro aqui? É La Pena O bairro La Pena Rua Luiz Número 242 Então é isso, galera Vamos fidelizar Vamos ajudar Semana que vem eu tô aqui de novo, viu? Você bota a fé? Agora acredito Agora acredita, né? Acredito que Deus é Pai Deus é pra toque do corona aí, ó Pra cima, felas Chegamos aí na mansão O que que você fazia lá em Maranhão? Façou odonto Odontologia? Isso Caralho, por que odonto? É lá da saúde, né? Me identifico bastante Não é difícil, não? As matérias? Comecei agora Tá recente, mas estou gostando Tá no terceiro semestre Isso Ó Pra entrar na mansão Ó Opa Então é isso, galera Vídeo finalizado Fideliza no like Fideliza no comentário Tá tendo aula prática já? Ainda não Ainda não Odonto, mano Odonto é uma Difícil Então tamo junto, felizes Fideliza no like